Você viaja muito? Viajo bastante. Primeiro lugar, boa noite, Bibo. Boa noite a todos os telespectadores. Queria dizer que é um imenso prazer estar no teu programa, que é um sucesso. Muito obrigado. É um sucesso. Sucesso. Eu viajo pelo todo o Brasil fazendo show, stripper e performance. Agora uma pergunta um pouco indiscreta, sei lá. Você é fotografa, revista private ou private. Você é stripper. E você não é book rosa também? Não, não faço book rosa. Somente danço e faço show. Viu só? Tem que entender isso. Não é book rosa. Você não é acompanhante. Se alguém vier te dar um desdobre, book rosa não. Não, eu só danço, faço show. Gosto muito de dançar e ganho bem pra dançar. Eu tenho empresário, né, que ele fecha show pra mim, que é o Marlon. No caso, as pessoas entram em contato com o Marlon, através de uma mídia que é feita, fotos, vídeos. E daí as pessoas contratam, mandam passagem, tudo certinho e eu vou até. Dá pra saber o que custa uma dança? Tipo assim, na base de 800 reais por dia o show, com todas as despesas pagas. É em casas noturnas? Casas noturnas. E tem show private, privado? Não. Não? É um show de stripper, mas não tem. Mas não é dançar? Não, dança, mas não privado. Dança pra todo o público. Ah, sim, mas a dança é a mesma. E aí, aí já vem o cara, pô, mas se não dança comigo aqui, meu, minha casa é grande, o Paraná está grande. Nunca aconteceu isso? Não, sempre acontece, né? A gente tem que ter um jogo de cintura, porque tem que ser ao mesmo tempo educada, né? E qual é o público que mais curte no Brasil? Dá pra sentir? Ou tudo igual? Ah, sim, eu faço show até pra público gay, lésbicas, tudo. São pessoas super carinhosas. Elas gostam muito, tratam a gente com bastante carinho. Tipo assim, festa só para elas, entendeu? E um detalhe, aonde que tem mais macho no Brasil? Cara guapo, sabe o que é guapo? Ah, meu Deus do céu. No Brasil, aonde tem mais macho? Olha, vou defender minha cidade, Porto Alegre. Pô, olha só. E depois dizem o seguinte, pô, às vezes um carioca gaúcho chega pra mim assim, ó, é verdade que no Rio Grande do Sul só tem macho? Mas sabe, Bíblia. Eu digo é, e eles dizem assim, mas como é que nasce gente? Mas nasce pelo seguinte, porque todo macho tem um mulherão do lado. Mas sabe, quando eu viajo, eles perguntam pra mim, e os gaúchos são machos? Eu não sei por que esse preconceito. Ah, perguntam? Perguntam. Mas o quê? Mas o quê que estão pensando? Ela está dizendo os maiores machos no Brasil. Vou perguntar pro professor. Professor, que homem que sabe de expressões populares, e o senhor já andou pelo Brasil também todo, em tudo que é programa nacional à televisão. O senhor já ouviu as expressões populares? Qual estado tem mais macho, macho mesmo? Eu acho que o cão que muito ladra não morde, né? Então quem diz que é muito macho, geralmente tem que, ele está simplesmente querendo reforçar aquilo que talvez ele não seja. Então a propaganda nesse caso não é a melhor, é a ação. Explique o que é um guapo. É um termo do, eu também não sou especialista em linguagem gaúchesca. Guapo seria macho. Bonito, bonito, forte, grande, né? O que tem aqui? Guapo é um... Bonito. O que é um guapo? É busto. É busto, bonito. É. Aquele homem que toda mulher sonha. Aquele homem que tu olha e diz, nossa. Que guapo. É robusto. Atenção, câmera 18, feche nela. Ela vai responder o que é um guapo, por favor, ali, para aquela ali. O que é um guapo? Aquele homem que tu olha, despeca a cabeça e diz, nossa. Se alguém disse para você, nossa, você é um guapo, se não é fake.